Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e as considerações de hoje é mais uma série da Amazon Prime Video, a de Vita, que é uma série francesa bem interessante com um enredo diferenciado e vale muito vocês conferirem essa série muito boa e que vem me atraindo cada vez mais a continuar assistindo todos os episódios. Então essas considerações são meio que primeiras impressões sobre os episódios que eu estou assistindo dessa série e ainda não terminei e está sendo uma série muito interessante, muito atrativa e a de Vita é uma série que está me surpreendendo cada vez mais. Antes de tudo já quero pedir a cada um de vocês que não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Sim, está um calor insuportável aqui no Rio, então peço desculpa a cada um de vocês pelo som do ventilador, está muito quente, então eu preciso estar com o Sprinter ligado para que eu não transpire aqui e fique igual um porçoado aqui para vocês gravando os vídeos, beleza? A série Age Vita traz uma história bem interessante e uma história nova. Imaginem vocês, se existisse um mundo onde todas as doenças já estariam erradicadas e não existisse mais a possibilidade de você morrer, vamos dizer, de câncer ou de qualquer outra doença ou uma doença imunológica, uma doença autoimune, nada. Não existe essa possibilidade porque a tecnologia está tão avançada nesse mundo que eles colocam na série que você consegue se recuperar e se regenerar cada vez mais, então você não morre mais por doença. Basicamente, na série é como se eles fossem todos imortais. Muito interessante como eles vão apresentando essa história de uma forma bem sucinta, bem delicada, nada muito explicativo porque parece que a gente é meio ignorante e não tem a capacidade de entender o que eles estão tentando transmitir sobre a história principal. Então, logo de início, eles já vão transmitindo essa explicação de um modo mais delicado, de acordo com o que vai apresentando e de acordo com o que das situações, das leituras sobre as reportagens, você vai entendendo sobre o que a série é retratada, sobre o que é retratado de um modo geral. Então, basicamente, é um mundo onde ninguém mais morre por doenças. E existe uma situação muito estranha que acontece logo de início, onde jovens simplesmente, após o ano novo, aparecem mortos em vários pontos do mundo. São considerados como suicídios coletivos. E isso acaba ficando um pouco confuso para entender por que esses jovens se sentiram motivados a chegar a essa situação, de tirarem a vida deles, sabendo que eles poderiam viver muitos e muitos anos ainda jovens e com saúde. Isso vai sendo passado de uma forma bem delicada. A série vai retratando isso de acordo com o que vai acontecendo com as ações dos personagens. E isso vai sendo apresentado de uma forma bem devagar, para que a gente acabe não se assustando muito, acredito eu. E quando ocorre esse suicídio coletivo, um policial chamado policial Darius, que ele já tem 120 anos e ele tem, você observa que ele tem uma aparência jovem, saudável, e de certa forma você vai conseguindo ainda mais compreender sobre o que esse mundo está tentando retratar. Existe uma suspeita muito grande se esses jovens que tiveram um suicídio coletivo estavam envolvidos em algum culto religioso, se eram fanáticos, ou se é um envolvimento político, ou se tem uma conspiração por trás e por que isso está acontecendo, e como esse trauma tão grande desse suicídio coletivo pode ter acontecido, e como que eles se sentiram tão encorajados a chegar a essa situação. Muitas das vezes a gente vai parando para colocar alguns questionamentos dentro da série, que é interessante, sobre até que ponto a mente desses jovens estão preparados para saberem que eles não vão morrer nunca mais, eles vão ser eternamente jovens, saudáveis, bonitos, e isso de repente pode ter levado a uma loucura muito grande, e todo esse coletivo ao suicídio. Esse policial de 120 anos, o policial Dario, junto a uma jovem rebelde, eles acabam se desenvolvendo e se juntando para que tentem desvendar os mistérios que estão por trás de tudo isso. Ela tem uma influência muito grande pelo entendimento do que está acontecendo, por ser uma jovem também muito antiga, vale vocês conferirem, uma jovem antiga e interessante como essa série 8 Vita vai trazendo cenários novos, e mais uma vez eu quero trazer para vocês conteúdos de séries, filmes e animes, com coisas bem distintas e diferentes, para que a gente acabe não se mantendo sempre no mesmo, na mesma situação de história, e é legal trazer também séries interessantes com conteúdos diversos para cada um de vocês. Essa série 8 Vita me surpreendeu positivamente, tem uma atuação um pouco arrastada, vou confessar a vocês, não me atraiu tanto assim, achei a história excelente, com um plot muito bom, com todo um desenvolvimento novo, e isso me atrai, às vezes a história nem é tão boa, mas é diferente, é algo surpreendente que faz com que a gente acabe se interessando até mais do que o normal. A atuação não é espetacular, porém eu acho que essa atuação arrastada do policial Darius tem um sentido por trás, eu acho até que de certa forma parece um personagem meio entediado, meio cansado, meio também não tão empolgado com a vida como ele poderia ou deveria ser, devido a toda essa situação da alta tecnologia e da questão da saúde eterna. Então toda essa questão da atuação, da interpretação, pode ser que faça sentido ao longo dos episódios, e aí constantemente eu assistindo os episódios e entendendo, pode ser que eu compreenda essa personalidade do policial Darius e a personalidade dos demais personagens na série. E eu acho que isso faz sentido. Vou continuar assistindo e depois eu trago mais vídeos aqui para vocês, falando sobre o que eu achei de uma visão geral da série como um todo. Então é isso, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, fico muito feliz pelo carinho e pelo crescimento do canal Kinemando, e só gostaria de lembrar a cada um de vocês que além do canal Kinemando, eu tenho também um outro canal que é um canal de indicações de livros, dicas, considerações, um canal de divulgações literárias e trocas de experiências para que a gente possa nos desenvolver e crescer cada vez mais na profissão. Então se vocês puderem conferir, está aqui no card aqui em cima, o canal da autora Priscila Gomes, que é um segundo canal que eu tenho aqui no YouTube. Muito obrigada a cada um de vocês, não se esqueçam de seguir aqui embaixo as minhas redes sociais, tudo a autora Priscila Gomes, e também de não se esquecer de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal Kinemando. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.